Trânsito intenso nas estradas do Paraná na volta do feriado. A Polícia Civil vai investigar a morte de um bebê que foi deixado dentro de um carro. Chega a seis o total de mortos na chacina que começou num tiroteio em um supermercado. Fogos de artifício atingem uma mulher em um apartamento de Foz do Iguaçu. Descontos na liquidação de ano novo pode chegar, os descontos podem chegar a 60%. O Paraná entra na rota dos cruzeiros marítimos e o Porto de Paranaguá recebe o primeiro navio com tuístas. E no futebol, o Atlético e o Paraná voltam aos treinos na próxima segunda-feira. Essas e outras notícias você vê agora aqui no Bande Cidade. Uma boa noite para você. Um acidente grave entre um carro e um biarticulado deixou quatro pessoas feridas hoje à tarde. O motorista do carro é de outro estado e não prestou atenção na placa de preferencial antes da canaleta exclusiva do ônibus. Os bombeiros precisaram cerrar a porta do passageiro para socorrer um dos feridos. O acidente aconteceu no bairro Messês, no cruzamento da rua Fernando Moreira com a Prudente de Moraes. O biarticulado, que ia para a Praça Rui Barbosa, tinha mais de 100 passageiros. Como estava devagar, nenhum deles se machucou. Duas pessoas que estavam no carro foram levadas para o hospital. Muita gente aproveitou a primeira sexta-feira do ano para receber a bênção dos freis capuchinhos da Igreja Mercês, em Curitiba. O movimento foi grande durante todo o dia. Abençoai, Senhor, este veículo, guardando e protegendo sempre seu motorista e passageiros de todos os perigos. Assim seja. Amém. A bênção é simples, rápida, mas para quem recebe é eficaz. Funciona. Procuro vir todos os anos aqui. Ah, é uma bênção que a gente tem que pedir para Deus para proteger nossos carros, né? Da maneira que anda o trânsito, eu creio que as bênçãos de Deus é a maneira mais correta para tentar corrigir essa situação. Este ano, 35 freis capuchinhos estão trabalhando ao redor da Igreja das Mercês. Apenas 10 são de Curitiba. Os outros vieram de Joinville, Ponta Grossa, Londrina e até do Paraguai. A expectativa é de que 20 mil veículos passem por aqui até as 9 da noite. Para organizar as filas, a CETRAN bloqueou uma faixa da última quadra da Brigadeiro Franco, outra na Júlio Perneta e duas na Manuel Ribas. Por conta da proximidade com o feriado do dia 1º, o movimento desta vez deve ser um pouco menor. A tradição de benzer os carros e as pessoas começou em 1955, justamente para tentar acabar com uma superstição. É que muita gente acredita que a primeira sexta-feira do ano é um dia de má sorte. Os fiéis também são abençoados e podem participar das missas. E não é só hoje, mas o mais importante é que além da proteção, cada motorista faça a sua parte. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa também. De nada adianta receber a benção e depois sair a mais de 120 por hora, que como se diz, a mais de 120 por hora até São Cristóvão pula fora, né? E vamos ver como foi a volta do feriado do litoral do Paraná. A repórter Júlia Gelensky foi conferir. Nesta sexta-feira, a Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277 entre Curitiba e o litoral paranaense, prevê que aproximadamente 39 mil veículos circulem pela rodovia. Deste, cerca de 26 mil no sentido Curitiba. Isso daí é a tendência de agora para frente. Amanhã ainda continuaremos com essa tendência de um fluxo maior vindo para a capital. Para os motoristas que vão retornar no domingo, dia 4 de janeiro, a Ecovia estima que será o dia com o fluxo mais intenso no sentido capital. Quem quiser escapar do maior movimento deve sair de casa no período da manhã. Até umas 9 horas da manhã, capaz que esse motorista consiga vencer esse trânsito com maior rapidez. Por conta do alto fluxo de veículos no domingo, a partir das 2h30 da tarde, será realizada a Operação Mão Única, na PR-407 entre Pontal do Sul e a BR-277. O objetivo é desafogar o tráfego de veículos voltando do Réveillon. Com o tráfego em sentido único até às 7 da noite, o trânsito terá maior fluidez. O motorista tem que ter muita paciência. A chegada aqui até a capital poderá demorar de 3 a 4 horas. Então, lembrar sempre, trazer o suco, água, lanche. E quem toma remédio contínuo, não esquecer de trazer na bagagem também. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o que reduziu em 23% o número de acidentes graves nas estradas federais que passam pelo Paraná em relação ao mesmo período do ano passado. Desde o dia 12 de dezembro de 2014 até ontem, foram registrados 139 acidentes graves nas rodovias do Estado, contra 181 do ano anterior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, também teve queda no número de mortos de 55 em 2013 para 40 em 2014. Isso com relação ao mesmo período que foi computado. O número de acidentes em geral também diminuiu. Em dezembro de 2014 foram 1.013, enquanto agora no mês, aliás, de 2013 foram 1.184. Houve a redução, uma queda de 14% então. O que está acontecendo aí é o efeito da multa mais alta, que é o que realmente funciona, o que faz as pessoas pensarem. Todos os países do mundo que conseguiram conter os acidentes de trânsito, os países envolvidos, com povos desenvolvidos, foi em duas regras. Informação para o motorista e fiscalização rigorosa, legislação. As pessoas são punidas quando fazem alguma coisa que coloque a vida do outro em risco, coisa que o Brasil está aprendendo lentamente. Mas os resultados já estão começando a aparecer. Uma tragédia em Curitiba, um bebê de seis meses morreu depois de passar mal dentro do carro. A polícia está investigando o caso. Ana Beatriz da Cruz foi velada e enterrada em Colombo, na Grande Curitiba. A menina, de apenas seis meses, foi deixada por alguns minutos neste carro. O pai, de 34 anos, é porteiro desta empresa, no Alto da 15, em Curitiba. E como era feriado de 1º de janeiro, ele decidiu trazer a mulher e a filha para o acompanharem no trabalho. A mãe da menina, que tem apenas 15 anos, disse à polícia que deu mamadeira para a bebê, trocou a fralda e a colocou de bruços no banco de trás do carro. Ela saiu para jogar a fralda no lixo. E quando voltou, Ana Beatriz já estava passando mal. Foi um acidente. Foi algo que aconteceu inesperável, que a gente nunca esperava. A menina foi atendida pelo SAMU, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Os pais foram ouvidos na delegacia de homicídios e liberados. O delegado responsável pelo caso espera a conclusão do laudo do IML para saber o que provocou a morte da criança. A alerta que eu dou para os outros pais é sempre se manter próximo ao seu filho. Não deixa que isso venha acontecer. É um exemplo de vida para cada pai, para cada mãe. Vocês viram que foi coisa de quatro a cinco minutos. E serviu para quatro, cinco minutos, uma vida se perder ali. Uma das principais hipóteses é a de que ela tenha se engasgado com o leite, o que segundo os pediatras é muito comum. O que aconteceu com essa criança, muito provavelmente, foi a síndrome da morte súbita do recém-nascido. E uma das causas frequentes de morte súbita, que é aquela morte inesperada, é o afogamento mesmo. A melhor maneira de prevenir acidentes é segurar a criança na posição vertical depois de cada mamada ou ingestão de líquidos e sempre deitá-la de barriga para cima. Apesar de ser comum, ela é perfeitamente evitável. A criança tem vômito, ela regurgita, então é muito comum ela broncoaspirar. Para que se evite isso, o correto seria a mãe, principalmente, após a amamentação ou após oferecer líquido para a criança tomar ou algum alimento, ela esperar um a três minutos a criança arrotar, eructar, e aí, em seguida, quando colocar na cama, colocar sempre de barriguinha para cima. A posição de barriga para cima, ela diminui em 50% a chance da criança acabar podendo broncoaspirar e indo a óbito. Então, é uma posição segura para a criança. Chegou a seis o total de mortos na chacina, que começou em uma suposta briga de gangues em Curitiba. Mais um rapaz baleado foi deixado diante do Hospital Cajuru, mas morreu logo depois. A suspeita é de que seja a sexta vítima da chacina, que começou com um tiroteio em um supermercado na Avenida das Torres. A polícia ainda não tem mais informações sobre o caso, mas pode estar ligado à briga pelo tráfico de drogas na Vila das Torres. E preste atenção agora neste vídeo e veja o susto que uma família passa na virada do Ano Novo em Foz do Iguaçu. O vídeo, feito por celular, mostra o momento em que a secretária, a Raya Sleiman e seus familiares, acompanhavam da sacada a queima de fogos da virada do ano em Foz do Iguaçu. O susto aconteceu quando um dos rojões foi em direção ao terraço do prédio, onde ela estava com os familiares e amigos. As pessoas se assustaram e gritaram. A secretária afirmou não ter procurado a polícia para registrar o caso, porque não tem ideia de onde veio o rojão. Nós tivemos muitos casos que servem de alerta. Em Maringá, 20 pessoas. Em Curitiba foram 11 pessoas em locais diferentes. Em Maringá, 20 numa só festa na frente da Catedral de Maringá. E a questão mais importante também aí é a informação, as pessoas saberem que tem que haver um distanciamento, tem que ter a palavra de um profissional que possa organizar qualquer tipo de foguetório, que é deixar longe das pessoas e não fazer esse tipo de situação em que está muito perto. E isso não é só queimadura, pode levar à perda de membros, à perda da visão, como tem um menino aqui em Curitiba que está com esse risco. Muitos outros problemas podem surgir a partir desta má organização dos focos. Quem deixou para comprar ou comprar presentes agora, desculpe, quem quiser comprar presentes agora vai gastar menos. Está aberta a temporada dos saldões. O carrinho cheio de panetones não deixa dúvidas. Jair é apaixonado pelo tradicional doce natalino. Ele aproveitou o saldão para comprar vários, que vai levar até Avaré, no interior de São Paulo. Jair já sabe exatamente quanto economizou. Só aqui já tem uma economia de 200 reais. A gente pode presentear mais gente. Para acabar com os produtos que sobraram das festas de fim de ano, muitos supermercados estamparam promoções. Nestes, são 80 itens com até 60% de desconto em três setores. Tem consumidor que aproveita esta época para fazer as compras. Mas é preciso ficar de olho no prazo de validade, por exemplo. Marli pode até pagar menos nas roupas, mas não aceita qualquer produto. Qualidade, né? Se é qualidade, vale a pena o preço que está. Charles pesquisa, analisa e decide levar uma panela de arroz por menos de 60 reais. Nesse caso, você está pagando quanto? A menos. Ah, eu acredito que uns 30%. Por isso que compensa? É, compensa, com certeza. Na maioria dos casos, os saldões vão até domingo, mas pelo movimento, alguns produtos podem acabar antes. Vamos entender a notícia. Foi o pior Natal desde 2008 para os comerciantes. O comerciante tem que levantar dinheiro, por isso ele faz o saldão, a liquidação. Tem que renovar esse estoque, mandar o estoque embora. Então, tudo isso pressiona, além da própria concorrência, também jogando preços baratos. Então, há uma redução real. O mais importante é prestar atenção, porque também é comum você acabar tendo gente empurrando produtos, já com defeito ou coisa parecida. É bom ter muita certeza sobre isso. Mas houve uma queda de venda, que foi praticamente em todo o Brasil, e a questão agora é essa. Se livrar desse estoque, levantar dinheiro e começar tudo de novo para o ano que vem. Termina hoje a cobrança de bandeira 2 nos táxis de Curitiba. A cobrança era opcional e estava prevista em lei municipal, como reforço ao caixa dos taxistas, que não tem o 13º salário. A medida não alterou o valor da bandeirada inicial, que é de R$ 4,00, acrescida de até 50% nos atendimentos de chamada por telefone. A hora parada, que é de R$ 20,00, também ficou do mesmo jeito. Está inalterada. E a repórter Jordana Martínez, do site Paraná Portal, traz agora mais detalhes sobre os decretos que o governador Beto Richa assinou ontem durante a posse. Nesta sexta-feira, no Paraná Portal, você vai saber o teor dos 18 decretos assinados pelo governador Beto Richa, a proibição de novas contratações no Estado, e também a revisão de contratos e até de licitações. Com as medidas, a expectativa é fazer uma economia de R$ 1 bilhão em 2015. Uma série de gastos estão sendo diminuídos. Vamos cortar algumas despesas e criando algumas comissões e conselhos que vão analisar. Por exemplo, a contratação de servidores, os aumentos salariais, as parcerias público-privadas, as concessões de serviços públicos. Teremos mais controle e mais rigor na ação de cada uma das secretarias. Não tem mais aquela autonomia que tinha anteriormente. Agora tudo passa por um conselho e buscando também a eficiência nas ações de governo. Isso, consequentemente, vai proporcionar uma redução de gastos, porque não teremos mais sobreposição de funções entre uma secretaria e outra. As ações serão coordenadas e integradas entre as secretarias. Mais detalhes, outras notícias e também vídeos curiosos, você vê em paranaportal.com.br. E você vai ver a seguir, Atlético e Paranaclube voltam aos treinos na próxima segunda-feira. E a Prefeitura pode acionar o Atlético na Justiça por causa das desapropriações. A Prefeitura de Curitiba pode acionar o Atlético na Justiça por causa das desapropriações no entorno da Arena da Baixada. Para que a Arena da Baixada tivesse os padrões exigidos pela FIFA, 16 terrenos ao redor do estádio foram desapropriados. No ano passado, a Prefeitura pagou R$ 14,5 milhões para os moradores. O valor deveria ser ressarcido aos cofres públicos pelo Atlético, através de uma permuta de imóveis escolhidos pela Prefeitura. O prazo final foi 31 de dezembro, mas o clube alegou que não vai arcar com o pagamento, porque os governos estadual e municipal não cumpriram o acordo tripartite. Os vereadores aprovaram o convênio tripartite até o valor de R$ 184,6 milhões. Então não tem como você, um poder executivo, tanto municipal como estadual, achinar um cheque em branco. Tem que ter um limite de custo. E como esse limite de custo foi um orçamento ditado pelo clube em 2012, então a Prefeitura, na época, encaminhou essa mensagem de lei e foi aprovado até esse valor. O que o clube alega é que o convênio é tripartite no total do seu custo do estádio. E nós não temos como dar um cheque em branco, independente de quanto vai custar o estádio. Por conta de um possível calote, o caso deve ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Município e acabar na Justiça. O clube pode ter o alvará do estádio suspenso e pagar multa mensal de 10%. Confiamos na Justiça, a nossa Procuradoria com certeza será eficaz no parecer, na análise final. E aí poderemos realmente mostrar quem realmente está inadimplente. A produção do Bande Cidade tentou um contato com o clube atlético paranaense, mas não obteve resposta sobre o posicionamento do clube nessa questão. Está chegando o final das férias para os clubes da Capitão. Curitiba volta a treinar no próximo dia 8 e o Paranaclube Atlético volta aos trabalhos na próxima segunda-feira. A reapresentação dos jogadores do Atlético está marcada para as 9 da manhã no centro de treinamento do Caju. Caras novas não vão ser vistas neste primeiro encontro. Quem vai estar presente é o atacante Cléo. O artilheiro da equipe no Brasileirão 2014 com 9 gols aposta em uma temporada ainda melhor. Pode esperar essa entrega, a dedicação de todos os jogadores. E claro, a gente tem que almejar algo mais, brigar por título, brigar por libertadores. O Atlético é um clube que tem a estrutura para isso e tem jogadores para isso. O primeiro jogo da temporada é contra o Cascavel, dia 2 de fevereiro, fora de casa. Os jogadores do Paranaclube também se reapresentam na segunda-feira. A principal novidade será no comando técnico. Com a seda de Ricardinho, quem inicia o ano como treinador é Luciano Gusso. O desafio é grande. Luciano terá que montar todo o time, já que o Paraná perdeu vários jogadores desde que terminou a Série B no ano passado. A primeira partida de 2015 será contra o Prudentópolis, dia 31 de janeiro, na Vila Capanema, pelo Campeonato Paranaense. O elenco do Curitiba só se reapresenta no dia 8, próxima quinta-feira. As primeiras atividades estão marcadas para o centro de treinamento. Os jogadores ficam em Curitiba até dia 17, quando viajam para Atibaia, no interior de São Paulo, para continuar a pré-temporada. O clube ainda não confirmou nenhuma contratação. Especula-se que o atacante Giva, Revelação do Santos, pode ser contratado. A estreia do Curitiba no Paranaense está marcada para dia 31, contra o Nacional, em Rolândia. O Paraná teve muita chuva hoje, com a formação de áreas de instabilidade provocadas por uma nova frente que passa pelo mar. Na cidade da Lapa, perto de Curitiba, o vento chegou até a atingir 95 km por hora, informa o CIMEPAR. Em Curitiba também teve vento forte, de até 70 km por hora. A energia elétrica chegou a cair em algumas regiões de Curitiba. E veja a previsão do CIMEPAR para o fim de semana. O fim de semana em Curitiba começa com o tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. A máxima vai ser de 24 graus e a mínima de 17. O domingo vai ser chuvoso em Curitiba. Temperatura varia entre 16 e 23 graus. E a semana começa com nebulosidade variável. A temperatura fica entre a máxima de 25 e a mínima de 16 graus. No litoral, o sábado deve ter tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. A temperatura fica entre 23 e 26 graus. Já o domingo terá pancadas de chuva. A temperatura vai registrar a máxima de 26 e a mínima de 22 graus. Na segunda-feira, o tempo do litoral terá uma nebulosidade variável. Máxima de 26 e mínima de 21 graus. Nos campos gerais, o sábado terá o tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. A temperatura fica entre 25 e 17 graus. O domingo vai ter chuva nos campos gerais. A mínima cai para 16 graus e a máxima permanece em 25. E a semana inicia com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura varia entre 15 e 25 graus. E a seguir, o Paraná entra na rota dos cruzeiros marítimos e o primeiro navio atraca em Paranaguá. E os shows estreia no cinema, que são destaques na agenda cultural do final de semana. Já está valendo. Todos os carros agora devem circular com extintor tipo ABC, que já vem em carros fabricados a partir de 2009. O prazo para o motorista trocar o equipamento foi de 5 anos, mas muita gente deixou para a última hora. E agora está com dificuldade para encontrar o extintor em Curitiba. O motorista flagrado, sem o novo extintor, pode ser multado em R$ 127 e acumular 5 pontos na carteira. O Paraná entrou na rota dos cruzeiros marítimos e recebeu hoje o primeiro navio. Um cruzeiro que atracou no porto de Paranaguá com 2.733 passageiros. O maior navio em número de passageiros que atracou no porto de Paranaguá chegou na costa paranaense por volta das 8h30 da manhã. O navio espanhol de cruzeiro Sovereine, ou Soberano, como chamam os brasileiros, trouxe a bordo 812 tripulantes e 2.733 passageiros. A grande maioria de brasileiros de diversos estados. São Paulo. Do Rio de Janeiro. Nós somos de João Pessoa. Mogi das Cruzes. O navio de 268 metros ficou atracado no porto de Paranaguá até o fim da tarde, para que os turistas pudessem aproveitar os passeios pela região. Por isso, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, junto com a Paranaturismo e outras entidades, disponibilizaram diversos ônibus e vans para que os turistas pudessem conhecer a Ilha do Mel, Curitiba, Morretes e Antonina. Na cidade histórica de Morretes, a Daiane, que é comerciante, está faturando bastante graças ao movimento dos turistas. Então agora melhorou bastante. João já esteve em Morretes outras vezes. Como ele é passageiro no navio que atracou em Paranaguá, decidiu mostrar aos familiares as belezas do local. A gente veio e trouxe o pessoal porque a gente já conhecia e repetia onde é bom, a gente retornar, isso faz parte. Já Cássio está vindo pela primeira vez com a família e parece que a escolha do destino agradou. A gente já tinha conhecido várias praias, optando por uma cidade turística do interior, uma cidade gostosa. Com tantos turistas, quando vem a fome, é hora dos restaurantes faturarem e por aqui quase faltou mesa para tanta clientela. Aumenta bastante o fluxo nosso, estamos sempre prontos para receber todo mundo e tratar da melhor forma possível. Veja a importância disso para essas cidades do litoral do Paraná. Paranaguá, Morretes, a Ilha do Mel também que entra nos passeios. Quando o governo faz a parte dele, o pessoal da iniciativa privada faz o resto. Porque tendo o consumidor, aí há investimento, as cidades melhoram, melhoram o atendimento ao turista. Veja nesse caso, quase 3 mil pessoas, tem outro já programado que chega a quase 2 mil pessoas. Pessoal que vem para passear, com poder aquisitivo, que normalmente passaria direto aqui indo para Santa Catarina. Então, finalmente, há alguma ação para deixar esse turismo também aqui no Paraná, com resultados para quem trabalha por lá. O final de semana vai ser de muitos shows no litoral paranaense. Veja a agenda cultural. O grupo Rapa se apresenta hoje no Café Curaçal, em Guaratuba, no litoral. A nova turnê é acompanhada pelo lançamento de um aplicativo da banda, que entrega na palma da mão do público todas as informações ligadas ao Rapa e promove a interação entre os fãs. O show começa por volta da meia-noite. Os ingressos variam de R$ 48 a R$ 148. E amanhã, quem sobe no palco do Café Curaçal, em Guaratuba, é a dupla sertaneja Henrique e Juliano. No repertório da apresentação, no litoral paranaense, devem fazer parte o sucesso. Não tô valendo nada, recaídas, vai brincando, entre outras. A apresentação está marcada para começar às 11h50 da noite. Os ingressos variam de R$ 48 a R$ 148. E estreou nos principais cinemas de Curitiba uma noite no Museu 3, O Segredo da Tumba. Os ingressos custam a partir de R$ 22. Você vai ficar agora com o Jornal da Band. Até segunda-feira e bom final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho